Oi, gente! E aí, como é que estão vocês? Deixa eu ligar aqui o Instagram. Vamos entrando aí. E aí, como vocês estão? Tá tudo bem? Tudo jóia aí nessa quarentena que a gente tá vivendo aí? E aí, e aí? Tudo bem? Uma boa tarde pra vocês. Um, dois. Sheila, como vai? Aqui entrou a Rô, entrou um monte de gente aqui. Aqui a minha briga aqui com o meu celular aqui pra ficar de pé. Mas logo eu consigo, hein? Ele fica, logo ele fica. Pronto, aqui, ó. Roberto, como vai, Serginho do Cavaco? Ô, Serginho, quanto tempo, hein, menina? Quanto tempo, muito tempo. Oi, Rosângela, como vai você? Você tá bem? Eu tô aqui, ó, no Facebook. Eu tô no Instagram com vocês aqui e no Facebook aqui. Beleza? Então, só falarmos. Vamos lá, então. Vamos de música. É isso, gente. O negócio é a gente cantar um pouco, se divertir um pouco aqui com a música. Tô me arrumando aqui ainda. Mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos lá. O que mais? Tem a Érica que acabou de chegar. Boa tarde. É isso, gente. Toca vambora? Ah, vambora, então. Oxi. Vambora da Adriana Calcanhoto, é isso? Vamos lá, então. Boa pedida, boa pedida. Vamos lá, então. Vou arrumar aqui, gente, porque tá caindo aqui as coisas tudo aqui. Se alguém souber um suporte de celular legal, me fala. Porque, olha, eu vou falar. Eu tenho um suporte aqui, mas parece que o bicho não resolve me ajudar. Mas tá bom. Vamos tentando aqui, pra vocês não caírem. Eu ponho direitinho ele, mas ele fica assim, meio torto. E eu não gosto que fica torto. Vamos lá. Olá, Serginho. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Rosângela. Entrou a Leandra. Entrou a Cláudia. Meu abrigo do Merlin. Daqui a pouco eu toco. Vamos lá, então. Vou tocar vambora, que o Antônio me pediu. Vamos lá. Vim por essa porta agora Diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vim por embora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na flama Que meu coração dispara Tem o seu cheiro Dentro de mim Dentro de mim O tempo da noite Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala E meu coração dispara Não tem o seu cheiro Dentro de mim O tempo Na sinal da escola Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem embora E o que você demora Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala E meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Vem dentro de mim Vem dentro da noite Melhor Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala E meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Vem dentro de mim Na fina das horas Ainda tem o seu perfume pela casa Boa pedida, Antônia, essa música adoro ela Eu vou fazer meu abrigo Que a Cláudia tá pedindo Vamos lá, então Meu abrigo Melim, né? Delícia de banda Adoro eles Vamos lá Desejo a você O que há de melhor A minha companhia A minha companhia A minha companhia A minha companhia O que há de melhor Meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo O seu colo É o meu abrigo O seu colo A dor se humilha Vida boa, brisa e paz Procanto realiza o anoitecer Vida boa, é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não dá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, o amor Vem viver comigo O seu pomo é o meu abrigo Meu amigo O seu pomo é o meu abrigo Adoro essa canção, adoro, adoro, adoro Vamos ver o que mais está aqui Falando oi aqui pra mim A Silvia, um beijão Patrícia, Cláudia Ricardo Sponchiato Ô menina, você está me devendo aquele vídeo lá Patrícia Sou você do filme Ah, menina, essa música Deixa eu ver se eu lembro ela Deixa eu ver se eu lembro ela Eu faço ela Eu faço ela, Patrícia Até mais agora Eu faço ela, Patrícia A minha voz Que era da amplidão O universo da multidão Hoje canto só por você Minha boca é Meu amor, meu lugar Antes de você chegar Era tudo saudade Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Faz o seu nome Hoje o seu Na cidade Lua do mar Estrelas no chão Aos teus pés Entre as tuas mãos Tudo quer alcançar você Levanta o sol Do meu coração Já não vivo Nem morro Sou mais eu Porque sou você A linda canção Essa canção é do Caetano, né? A gente às vezes pensa Que é do Tony Garrido E essa canção é do Caetano Ela foi uma canção Encomendada, né? Para fazer o filme E ela é linda, linda Linda canção Boa pedida, Pat Antônio Cláudio Antônio Cláudio Não entendi, Antônio Adora tanto vambora Que estava tocando A primeira nota Aí eu lembrei Ah, porque eu potei O primeiro acorde Você já lembrou, né? É verdade Eu gosto demais Eu sou uma fã Incondicional de Adriana Calcanha Eu tenho todos os discos dela E para dizer para vocês Porque assim Os vinis dela Os primeiros vinis Estavam esgotados Há muito tempo E eu tinha todos Os discos dela, né? E aí A minha fã Que é a fã do fã clube Glaupiva Que é a Drica Drica Marins Quem quiser tem o fã clube lá O grupo, né? Do fã clube da Glaupiva E ela me deu de aniversário O primeiro LP Que é o LP Que ela deu Ela É como se ela estivesse dando um buquê Para a Maria Bethânia Oferecendo esse LP Para a Maria Bethânia Foi fantástico Eu ganhei Fiquei com a coleção toda Eu tenho a coleção em CD Todinha dela E sou Realmente Sou Apaixonada pela obra Da Adriana Calcanha Valdo Muito obrigado Jesus ama mesmo Eu e vocês todos Eu sei que estou assistindo Trabalhando Ah, sei, menino Então vamos lá Ó Estão pedindo flores e lendas Mas essa aqui Flores e lendas Ela é bem alta Mas eu vou fazer Estou aqui com as minhas colas Hoje Porque É importante Neste momento De domingo à tarde Estou estudando Muitas coisas Aproveitando A quarentena Estudando muitas coisas E aí tem músicas Que a gente às vezes Canta Menos, né? Um pouco E Eu vou fazer então Flores e lendas Para vocês É Flores e lendas É uma canção Do disco Autoral e acústico Dos Pés à Cabeça É uma canção Que eu gosto demais Que eu compus Para lembrar Sabe Aquelas Aqueles momentos De Que a gente assiste Aqueles filmes De fada Então Flores e lendas Essa é A canção Flores e lendas Na minha cabeça Sabe É Uma canção Assim Dos Dos duendes Das fadas E tudo Que eu faço Uma canção Que eu faço Dei Que eu faço Que eu faço Eu vou fazer Que eu faço Certas histórias nos remetem a lembras Certos amores se confundem com sonhos Duendes e fadas dançam com as melodias E as pequenas histórias nos fazem cantar Pra nos lembrar de estrelas e versos e trechos da sorte Ensaios de beijos no silêncio da noite Noite Flores 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 Estrelas e versos e pretos da sorte Ensaios de beijos no silêncio da noite História cheia de sabores, reduzindo as cores Colorindo o azul e a brinda Um mundo cheio de magia, esperando o dia Deslendendo o azul e a brinda História cheia de sabores, reduzindo as cores Colorindo o azul e a brinda Um mundo cheio de magia, esperando o dia Deslendendo o azul e a brinda Vai lá, vai, por poder nascer Pra sentir na floresta o amor Vai, 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 por poder nascer Pra sentir na floresta o amor Flores e lendas, de minha autoria É uma música que eu fiz especial pra esse CD Que eu falei, o autoral e o acústico dos pés da cabeça Um CD delicioso de fazer O que mais? Temos mais? Ah, Pathy, eu tava mesmo inspirada Você sabe que essa coisa dos duendes, das fadas e tudo As pessoas podem acreditar, mas eu acredito, sabe? Porque você começa a fazer um negócio assim Começa, parece que vem umas ideias assim do nada Parece que eles ficam tudo ali com você Mas é uma coisa, é uma coisa assim Ah, muita gente, né? Cria aquilo na cabeça da gente e tal E fica se sentindo Agraciada Por Deus, né? Por a gente ter tido a Nascido com o dom de poder colocar no papel e tudo E a Pathy, a Pathy França que tá aqui A Pathy é uma excelente cantora Ela fica falando, mas a Pathy canta pra caramba Um beijo, Pathy Qualquer dia a gente canta junto de novo Vou fazer pra vocês Ah, o Antônio Ferreira Antônio é de Portugal Professor de música, maestro Trabalha com o pessoal de Fátima As crianças, ele tem Trabalha com as crianças lá em Fátima Com as crianças, ele tem um grupo de crianças que ele ajuda Através da música e através da religião, né? Da religiosidade e tudo Ele tira as crianças de não estarem fazendo De repente, usando o tempo pra não fazer coisas tão interessantes na vida, né? E ele simplesmente usa a música pra isso Pra trazer as crianças pra perto de Deus Pra trazer as crianças pra cultura e tudo E o Antônio Antônio Ferreira Ele é Kiglau Gosta das suas canções Já tocou esta dança A dança Vou fazer daqui a pouco, Antônio A dança pra vocês Tá? Hoje acho que parece que o Facebook tá um pouquinho melhor, né? Semana passada tava dando umas pipocadas É... Regina Quem mais eu gosto, Regina? Olha, eu gosto de Elis Regina Seu nome Gosto demais, assim As cantoras brasileiras todas Mas hoje, na contemporaneidade, assim Pra falar pra vocês Se eu fosse escolher uma das melhores cantoras do Brasil Eu, Glau, né? Se eu fosse escolher uma das melhores cantoras do Brasil Eu escolheria a Roberta Sá Acho a Roberta Sá de uma destreza Uma voz linda Agora ela enveredou um pouco mais pro samba Mas ela é sensacional Ela fez uns trabalhos com Chico Buarque Assim que... Vocês tem que conhecer Quem não conhece a Roberta Sá tem que conhecer É fantástico Pra mim, hoje da atualidade, a Roberta Sá Mas eu gosto demais de Jorge Versilo Adoro Jorge Versilo Gosto demais de Zé Cavaleiro De Lenine Ah, os melhores, né? Todos da MPB Eu sou, assim, das mais antigas um pouco Eu gosto de Adriana Calcanhoto Porque foi a que me inspirou Eu já tocava violão Toco violão Desde os 5 anos de idade, né? Mas quando eu vi Adriana Calcanhoto tocar Ela me inspirou como mulher, sabe? Porque eu vi aquela pessoa tocando bem violão E aí eu tinha, acho que uns... Sei lá, uns 16, 15 anos E eu fui num show dela Na... No teatro... Cacilda Becker No centro de São Bernardo do Campo E ela fez um show fantástico Ela tava fazendo... Ela tava fazendo aquela canção... Aquela canção tava em alta Já vou fazer da Ivete Tô me pedindo da Ivete Já vou fazer Ela tava fazendo essa canção aqui em alta E aí, assim... Quando ela começou a fazer ao vivo Eu vi que era verdade aquilo, sabe? Que ela realmente tocava E que não era uma... Uma versão de estúdio, sabe? E aí, dali pra frente Eu tocava muito guitarra Eu era guitarrista de uma banda de rock E aí, ela me inspirou no violão de nylon Aí foi quando eu fui fazer violão erudito Me formei em violão erudito, inclusive Porque eu queria saber essa destreza de mão direita E tal Vou fazer um pedacinho dessa aqui Nada ficou no lugar Eu quero quebrar essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Vou escrever no seu muro E violentar seu gosto Eu quero roubar o seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Eu amo Amo, assim, as canções Toda a estrutura melódica dela Eu adoro Vou fazer da Ivete Depois eu faço uma da Elis Vamos lá Tem uma da Ivete Que não é da Ivete É um compositor Que eu não estou lembrando o nome dele agora Que é a Maché Ela fez uma música romântica Com um timbales por trás e tal E eu faz pouco tempo Eu fiz uma versão dessa canção Até fiz numa live atrás aí Fiz ela E tenho gostado bastante de fazer ela Porque a gente acaba de estudar De fazer a versão Eu gosto bastante Que nunca você me olhar desse jeito Agora vai ter que cuidar desse amor Não tem mais jeito Isso é perfeito Isso é perfeito Toda vez que você vem Faço festa Conta as horas pra poder te tocar Fico pensando Se eu te mereço Se eu te mereço Mas fora a chuva cai E nós dois aqui Ardeu de amor Ardeu de amor O tempo para Quando a gente ama Quero ver Do brilho desse olhar Do gosto do prazer Amar é mesmo assim E não vai mudar Só você Que me faz chorar Que me faz viver Pra sempre vou te amar Toda vez que você vem Faço festa Eu conto as horas Pra poder te tocar Fico pensando Se eu te mereço Se eu te mereço Lá fora a chuva cai E nós dois aqui Ardeu de amor Ardeu de amor O tempo para Quando a gente ama Quero ver Quero ver O brilho desse olhar Do gosto do prazer Amar é mesmo assim E não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz viver Pra sempre vou te amar Quero ver O brilho desse olhar Do gosto do prazer Amar é mesmo assim E não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz viver Pra sempre vou te amar Toda vez que você vem Faço festa Adoro essa Ivete e Moisés Um beijo pra vocês Obrigada Cláudia Elaine Um beijo Elaine Lobão Um beijo Pathy Topo do mundo Da Daniela Américo Tem verso Simples Gatinha Amanhosa Topo do mundo Vou fazer todas Pra vocês A Regina Tinha perdido Pra mim aqui No Instagram Uma música Da Elis Você sabe Que hoje Eu tava Vendo Que hoje é Domingo de Ramos E eu tava Vendo Umas coisas Antigas Da Da Maria Betânia E me lembrei De uma música Que ela Ela gravou Essa música Do Renato Teixeira Eu vou fazer um pedacinho Dela aqui E ficou Na voz da Elis Eu acho que ficou Sensacional É de sonho De pó O destino De um só Feito Eu perdido Em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço E de nó De gibera O geló Dessa vida E vida A só Esloga E pira Pira Bora Nossa Senhora De aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Sobre a E pira Pira Bora Nossa Senhora De aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha E a vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Meus irmãos Perderam Escura E funda E funda O trem Da minha Vida Sou caipira Pira Bora Nossa Senhora De aparecer Ilumina Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida E disseram Porém Eu viesse Aqui Pra pedir De Rom Maria E prece Em paz Dos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira Bora Nossa Senhora De aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Sou caipira Pira Bora Nossa Senhora De aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Ah, que linda Renata Teixeira Estava super Inspirado Vou fazer Pra Pathy Então Verso Simples Vamos lá Sabe Já faz tempo Eu queria te falar Eu quero te falar Eu quero te falar flores, elas secam e caem ao chão, te trago os meus versos simples, mas não fiz de coração. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que eu trago no peito, saudade, já não sei se a palavra é certa para usar ainda, lembro do seu jeito, não te trago o ouro, porque ele não entra no céu em uma riqueza deste mundo. Não, não, te trago flores, elas secam e caem ao chão, te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração, fiz de coração, fiz de coração. Olha quem está aqui, que é da Suíça, que é a Cláudia Gasparotto. Cláudia, que presença linda, né? Todas são lindas, mas você, filha, você sabe o que você é? Você é uma dos maiores cantores de ópera que tem. Eu conheci, fiz uma entrevista numa TV em Jundiaí, uma TV filiada da Globo, inclusive, do Robson Marcelo, em Jundiaí, e conheci a linda Cláudia, que ela está morando na Suíça, é brasileira, está morando na Suíça, mas que é uma excelente, maravilhosa cantora, é lírica, lírica. Foi muito bom porque a gente, nesse programa, tem lá no YouTube, o meu é Glaupiva Oficial, então vocês podem se inscrever lá, aproveita, se inscreve lá, porque vocês ficam sabendo todos os vídeos que eu vou postando, né? E aí, nós fizemos esse programa de televisão e unimos o lírico com o popular, e foi a primeira vez que ela cantou com uma cantora popular, e eu fui a primeira vez que cantei com uma cantora lírica. Olha, foi excelente, adoro, adorei, adorei. Cláudia, obrigada pela presença, viu? Obrigada mesmo, um beijão para vocês, todos a sua família e o pessoal aí da Suíça, muita paz aí nesse momento de coronavírus aí, tá? Vamos lá, o que mais que temos aqui? Tem um povo aqui no Instagram que falou comigo, deixa eu ver. Valéria, que linda você! Um beijo, Elidia Maria, muito beijo. Li, Oneda, muito beijo também para você. Vamos ver, tem uma pessoa que falou aqui do rock, que já que você começou em uma banda de rock, quer fazer alguma da rainha Rita Lee. Menina, não esqueci de falar da Rita Lee, quando você perguntou das cantoras. Esqueci Rita Lee, Rita Lee, gente. Rita Lee é... não tem que falar da Rita Lee, né? Rita Lee é Rita Lee. Rita Lee é Rita Lee e as outras cantoras, porque ela tem toda uma personalidade única. Rita Lee é a roqueira do nosso país, a primeira roqueira doidona mesmo que a gente conheceu, o Cabelo Vermelho e tudo. Foi roqueira, gente, muito tempo. Foi roqueira de guitarra... de guitarra rock'n'roll mesmo. Sabe? De fazer drive e tudo. Era roqueira de meio de half-meta, era muito bom. Vamos lá. Eu vou fazer uma da Rita, que eu gosto bastante, que é... que eu esqueci agora o nome, mas eu vou fazer a música, tá? Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Escreve de fome, guerrilhas, motins Beijo na cabeça Esqueça Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Escreve de fome, guerrilhas, motins Perdi a cabeça Não esqueça Da próxima vez eu me mando O que se dane o meu jeito e seguro Nosso amor vale tanto Você vou roubar os anéis de sacudo Aham, aham Ararara Desculpe o amor Ritali, delícia Vamos ver o que mais temos aqui Temos o Antônio que já falou aqui Ah, o Antônio Guzmão pediu um gatinho amanhosa Vamos fazer pra ele, gatinho amanhosa, vamos lá Meu bem, já não precisa falar comigo nem nós assim Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim Se o momento após você faz bem sim E chora baixinho E diz que a emoção Põe seu coração Já não acredito Se você chora Diz que eu me amar Eu sei Que na verdade Carinhos você Quer ganhar Um dia, gatinha amanhosa Eu vendo você No meu coração Quero ver você Fazer manha então Pesar no meu coração Quero ver você Delícia essa canção Vou fazer Topo do Mundo Que a Drica pediu De Daniela Mercury Vamos lá Diz quanto custa o teu sorriso Diz quanto custa o teu amor Faço o teu amor Faço o teu amor Faço o teu amor Faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre Só por você E subo no topo do mundo Tentando encontrar seu olhar E cresado em ouro Eu tenho a oferecer Só tenho no meio Um tesouro guardado Pra te dar Te amar O que você quiser Vem em mim Tudo que há em mim Eu te dou Tudo, tudo, tudo Amor Tudo, tudo, tudo O que você quiser Vem em mim Tudo que há em mim Eu te dou Tudo, tudo, tudo Amor Tudo, tudo, tudo Diz Diz O Topo do Mundo, de Daniela Mercury São tantas lindas cantoras, né, gente? Tanto sucesso, né? Tanta coisa bonita, né? Deixa eu ver, estão pedindo bem aqui, Sueli Tudo bem, Sueli, Jaque, boa tarde Sumida, hein, Jaque? Sumida Quando a chuva passar, da Ivete é legal Quando a chuva passar, vou fazer Também A Ivete tem um bom gosto, né, pra escolher música Porque as músicas dela são todas maravilhosas, assim Eu amo a Ivete também Pra que chorar, se você não vai me ouvir Fugir agora não, eu sou nada Mais uma chorada, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar O tempo abrir, abrir a janela E já eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Oh Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar O tempo abrir, abrir a janela E já eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Oh Meu amor É imensidão Oh Boa pedida Deixa eu ver quem mais tá pedindo aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, ai Deixa eu ver lá Tiago Um beijo pra você A Glaucia Sabelico É Vai passar essa chuva sim, Brica Logo que passa Logo, logo passa Lua e flor, Erika Vou fazer Lua e flor do meu querido Oswaldo Vamos lá Vou acender a luz Vou acender a luz pra nós aqui Melhor aqui pra mim Porque eu não tô enxergando mais nada Vamos lá É Lua e flor Vamos lá Eu amava como amava um cantor De qualquer clichê De cabaré De lua e flor Eu sonhava com uma feia na vitrine Como carta E se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê Amava ter no coração A cerveza Ventilada de poesia Um dia Amanhece não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede Que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse Eu tinha encontrado Eu sonhava com uma feia na vitrine Como carta E se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê Amava ter no coração A cerveza Ventilada de poesia De um dia Não entendi que não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede Que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse Eu te encontrar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede Que com o mar Eu amava como jamais poderia Eu amava como amava um pescador Você sabe que até hoje eu não decorei trem bala inteira Porque é um testamento a música Eu posso cantar um trechinho para você Não é sobre ter todas as pessoas Um mundo pra si É sobre cantar em algum lugar Alguém diz ela por ti É saber se existir No universo Assumindo essa peçonha É aquela parte do Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Olha agora Gente, essa música é de agora, né? Mas tá bom, vamos lá Alexandre Vou ler o que o Alexandre tá falando pra mim aqui Vocês estão no Facebook Mas aqui o pessoal do Instagram não tá vendo Música boa com letra em meio Um momento em que os compositores só falam de tomar chifre e cerveja Mas graças a Deus existem bons músicos com bom gosto Parabéns por nos presentear com essa bela voz Alexandre, obrigada, Alexandre Obrigada Porque é assim Cada um faz o estilo que se sente melhor assim, né? E nós, assim, da MPB A gente tem essa função de trazer esse outro lado Mas todos fazem Todos têm seu papel, né? Todos têm a sua missão aqui na Terra E todos levam uma grande quantidade de pessoas Que gostam também da sua música, né? Mas eu agradeço imensamente você pelo elogio, tá bom? Muito obrigada mesmo E Ivete, você pediu pitafo? Vou fazer pitafo, vamos lá Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado Vida como ela tem Cada um sabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado Queria ter aceitado A vida como ela tem A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Boa, boa, boa Vou fazer uma zélia aqui Que a Rô tá pedindo O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e sol Vim por te ver O céu é maior Pentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de alguém É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Vim por te ver Teu pé maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio Uma catedral Tem clã em mim Onde eu posso ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir O nosso lugar Soledão Vim por te ver Te encontrei Enfim Meu coração É circular Sonhos de água Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por não Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de alguém Vim por te ver Vim por te ver Velha, linda Ó, vamos fazer Uma do Roberto, então Cadê vocês daqui do Face Que eu não tô achando Aqui Caiu, saiu Obrigada, Lilica Obrigada Deus abençoe você também É... Beleza Gente Eu não sei Aqui no Instagram Tem uma Tem uma É... Tem uma Uma coisa aí No Instagram Que eu acho Que com uma hora De vídeo Ele para E aí eu Eu entro de novo Tá? Porque É assim Já tá dando 57 minutos Que eu tô ao vivo Então eu não sei Se vai cair o Instagram Se cair Eu entro de novo Já faço uma nova sala Tá bom? É... Vamos lá então Podem pedir mais músicas aí Eu vou fazer Uma canção minha Que se chama Tudo pode mudar Nessa madrugada É... Eu postei um Porque não sei se vocês sabem Mas a gente músico Não dorme, né? Porque não adianta Não tá trabalhando lá fora Porque a gente não dorme Do mesmo jeito Então Quando foi 3 horas da manhã É... A Leandra Que faz a Que faz os vídeos Para mim A gente discutiu bastante Sobre um vídeo Sobre a música Tudo pode mudar Por causa desse momento Aqui, né? E... E nessa madrugada Eu postei o vídeo Vocês devem ter visto aí Na minha linha do tempo Quem não viu É um vídeo novo É um vídeo novo Que a gente postou Com uma música Que já havia gravado Né? Um beijo pra você Uma música Que eu já havia gravado E... É do disco Autoral e Acústico dos Pés e a Cabeça Eu vou fazer ela agora Chama tudo pode mudar E nada melhor do que a gente ter essa esperança Né? De que tudo vai mudar Que tudo vai passar Esse momento chato Que a gente tá passando aí, né? E aí eu convido vocês A verem o vídeo Tanto pelo... Glaupiva Oficial no YouTube Que você pode se inscrever no meu canal Quanto também É... No... No... Facebook No Facebook, tá? Olha aqui, ó O Instagram tá me avisando Que eu só tenho 1,54 De restantes aqui Então eu vou esperar Esse 1,54 Passar Pra eu poder fazer a sala novamente, tá? Se vocês quiserem migrar Pro Facebook Então tá Tô no Glaupiva Piva E... Já abro a sala novamente Quando acabar aqui Né? É... Falar aqui com o pessoal Então De nada Ivete Um beijo aí pra vocês Marilda Um beijo É... É, Antônia Realmente a internet O Facebook tá dando uma travada Agora mesmo É... Vou fazer uma do Roberto Pra vocês, viu? Tá o pessoal pedindo aqui Cintia Um beijão pra você Chico Um beijo O Melim Já foi A Melim Já foi Mas eu posso fazer um trechinho Da Melim Tem uma outra música Da Melim Também Que eu faço Eu já abro aqui O canal com vocês de novo Tá bom? É que... Tem que esperar Esse minto No vídeozinho Ele já tá terminando aí também com vocês Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia Tinha tanto café na cama Tinha tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se desgasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica Só um beijão pra ficar de preguiça Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Eu te conheci Deixa eu ligar aqui então o Instagram de novo Que o pessoal aqui ficou sem mim Vamos lá Ao vivo E vamos lá Ligando novamente vocês aí Vamos lá então Fazer um Roberto Carlos pra vocês Tá? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Arrasando a minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Nem sei se gosto mais de mim ou de você Eu quero amanhã Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem 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 Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Esperei vocês entrarem aí Porque agora eu vou fazer Então tudo pode mudar pra vocês Vamos lá Tchau 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 Oi Sérgio Como é que vai você? Tudo bem? Sérgio Ele é o cinegrafista da RedeTV Amigo Fez as fotos do CD Autoral e Acústico dos Pés à Cabeça Um beijo, viu Sérgio? Um beijo pra você Deixa eu ver, Mari Toca uma pra mim Vou tocar uma pra você, Mari A Mari gosta de Ana Carolina Gostou muito da Ana Carolina Ela era a fã número um, né? Zero, daquelas que estavam em todos os shows Eu vou fazer O que eu vou fazer pra Mari? Quero fazer uma bem bonita Trocar de violão aqui Uma graça aqui Ah, você sabe que eu vou fazer uma contra o violão? Agora eu lembrei Eu vou fazer garganta Acho que todo mundo gosta de garganta Vamos lá Olha lá, Mari, essa é você Minha garganta estranha No mundo não te vejo Me vem um desejo De gritar Minha garganta estranha Tinta e os azulejos No teu quarto Tinha da sala de estar Minha garganta arranha Tinta e os azulejos No teu quarto Tinha da cozinha Tinha da sala de estar Vem uma drogada Pento bater o sono Como cão sem dono Me ponho a ladrar Através do travesseiro Te respiro pelo avesso Tua cabeça enlouqueço Com a cela rodar Através do travesseiro Te respiro pelo avesso Tua cabeça enlouqueço Com a cela rodar Sei que não sou samba Às vezes vou na cara dura Às vezes trajo com cantura Pra te conquistar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Vem para essa cidade Por força das circunstâncias Sou assim desde criança Me criei meio sem lar Aprendi a me criar sozinha Se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Uou! Adoro essa! Vamos ver outra Vamos ver outra Vamos ver quem mais tá aqui Boa, boa, boa Adoro Olha o Sandro Lindão Beijo Vamos fazer mais alguma aqui Melim já foi Já foi O que mais que vocês estão pedindo aí? Deixa eu ver aqui Ah, Renato Muito obrigada Obrigada mesmo Ah, o Euclides tá pedindo Uma do Caetano aqui Vou fazer Caetano Essa música Roberto, né? Debaixo dos caras Caetano cantando Roberto fez pra Caetano Olha, eu não sei cantar ela inteira não Não, não lembro a letra dela toda Mas eu vou fazer um pedacinho Deixa eu ver se o tom tá bom Data baixo Deixa eu aumentar mais um pouco Opa, ela tá tocando De a areia branca Teus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos Na água azul do mar Pelas e portas vão subir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Soluce a vontade De ficar mais um instante Você anda pela tarde E o seu olhar Tristúrbio Deixa sangrar no peito A saudade Um sonho Um dia vou ver você Chegando Com um sorriso De um mundo tão distante A areia branca Que é teu paraíso Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos O soluce a vontade De ficar mais um instante Debaixo dos caracóis Adoro Vou fazer iluminado Que a Drica tá pedindo aqui De Vanderli Também fiz uma versãozinha dele Viu o seu sinto Viu o meu sentido Confundido e iluminado Viu o sol Induará Quando deu você E a tarde inteira Sexta-feira Feriado Esperando o amor Chegar E trazer você Você chegou Querendo Tudo que o tempo Não te deu Que levou de você Sem saber Que você Já sou eu Agora não entendo O meu relógio Do amor Tirou E sei que o meu coração Tá batendo mais forte Que você chegou Viu o meu coração Confundido e iluminado Viu o sol Induará Com o teu Você Viu a tarde inteira Sexta-feira Feriado Esperando o amor Chegar E trazer você 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 chegou Querendo Tudo que o tempo Não te deu Que levou de você Sem saber Que você Já sou eu Agora não entendo O meu relógio O amor Virou E sei que o meu coração Tá batendo mais forte Que você Chegou Porque você Chegou Porque você Chegou Agora não entendo O meu relógio O amor Virou E sei que o meu coração Tá batendo mais forte O que você Chegou E beleza Luxúria Luxúria Não sei Não tirei essa música Mesmo na época Que ela era muito famosa Não me lembro dela Dia de domingo Dia de domingo Dá pra fazer Vamos lá Preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e compensar Ter vontade De encontrar o vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar Eu preciso te tocar Eu preciso te tocar E eu quero te ver Não me lembro da noite Mas de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Na emoção Mas de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz E deixar falar a voz No coração Estão pedindo umas músicas aí Pra mim Deixa eu ver o que mais Que nós vamos fazer Tem umas que eu não lembro mais, hein, gente Vocês também têm que dar um desconto É, ó Eu vou fazer uma cássia Que o pessoal tá pedindo uma cássia Mas você sabe que Eu vou fazer uma cássia Que a Arnado Antunes Ele fez a música, né E aí depois a Cássia gravou, né E aí ficou a música também Eu gosto muito dessa com a Cássia Mas eu vou fazer um pedacinho só Canta comigo aí Eu já vou levando umas outras também, tá? Sou pobre, já não tô sentindo nada Tem mesmo nem calor, nem fogo Não vai dar mais pra chorar Nem ter a rir Socorro do mal Mesmo que pena Dá-me empreste suas penas Já não sinto amor, nem fogo Já não sinto amor, nem fogo Já não sinto nada Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos É ter alguém Por mais que eu pense que eu sinta Que eu fale Tem sempre alguma coisa Por mais que eu sinto amor, nem fogo O sol e a lua enlouquecer A noite passada Você veio me ver A noite passada Eu sonhei com você A lua de cósmica A lua de cósmica No céu estampada Permita que eu possa adorrecer Você sabe de novo Nessa madrugada Ela resolva A noite passada Você veio me ver A noite passada Eu sonhei com você Vamos fugir Nesse lugar Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me carregue Onde quer que você me carregue Onde quer que irá Irá já Irá já Pra onde sobe Já você Você veja Só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Outro lugar Qualquer Santo André Santo André Qualquer outro lugar O sol Outro lugar O sul Céu azul Céu azul Onde sobe 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 Vamos fugir Vamos fugir Não dá Tem que ficar 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 Onde sobe 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 O sol, o lugar ao sul Céu azul, o céu azul Contado só meu corpo Já vou por mim Jantar comigo aí, ó Por mais que eu pense Que eu sinta, que eu fale Que tem sempre alguma coisa por dizer Por mais que o mundo De volta em torno do sol Vem a lua enlouquecer A noite passada Você veio me ver A noite passada Eu sonhei com você Não sei se você sabe, ó Amor igual Ao teu eu Nunca mais terei Amor teu nunca Igual Eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se pede Que não se repete Amor Amor que não se pede Amor que não se pede Amor que não se pede Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra cuidar Que é pra eu amar Toda cristalina Que tem toda inocência Vem Vem Oh meu bem Não chore Vou contar pra você Vem Oh meu bem Não chore Vou contar pra você O anjo do céu Que me escolheu Serei o seu povo Pode andar por isso Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Toda cristalina Tem toda inocência Vem Oh meu bem Não chore Vou contar pra você Vem Oh meu bem Não chore Vou contar pra você Vem Oh meu bem Não chore Não Não Vou contar pra você Canta comigo daí Vai Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Eu não sei É mais do que sei É mais do que sei É mais do que pensei Como eu esperava Baby Sou feliz Sou feliz Agora Não vai Embora É mais do que sei É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que sei É mais do que sei É, aqui o povo do Instagram aqui falando. Vamos fugir e vamos levar a Glau junto. Olha, olha só. Eu vou tocar violão para eles o dia inteiro, né? Eu estou falando, viu? A Glau entrou em nível de feliz hoje. É. Vou fazer uma da Caça, outra da Caça, que eu comecei com aquela... Socorro, não estou pedindo nada, né? Vou fazer outra da Caça para vocês aí. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Salve a luz para os novos lábios. O mundo procurou as lindas, mas a terra visto em você. O mundo procurou as lindas, mas a terra não me apaixonasse por você. Quando chego ali E entro no elevador Aperto doce que é o seu andar Vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa E não ter que nos ouvir Que ficou pra longe Estranho, mas já me sinto Como um velho amigo seu Seu ao estar azul Comenta com o preto De cano alto Se o homem já passou na lua Ou ainda não tem o seu endereço Com muitas minhas mãos Com a sua voz parece exato Estranho é gostar Com o seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro da laranjeira Satisfeito sofrer Quando chego ali E entro no elevador Aperto doce que é o seu andar Vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa E terminamos o homem Que ficou pra laranjeira Satisfeito sofrer Quando chego ali E entro no elevador Aperto doce que é o seu andar Vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa E não terminamos Faz 15 dias Que ficou pra hoje Ó gente, eu vou terminar aqui a live com vocês Que já estou uma hora e meia aqui E hoje eu preparei uma canção especial Pra o nosso momento de oração Antes Eu acho que a semana passada foi tão bem-vinda Apesar de ser uma música assim Que não fala de coisas assim tão 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 feliz Mas que nos traz essa experiência Do que a gente está passando Sabe? E eu queria fazer ela de novo E depois eu vou fazer uma canção Que eu preparei Pra gente fazer a oração Que é a solidão, sabe? Porque a gente tem passado esse momento de solidão Mas não pode esquecer que ele está lá De bração aberto pra gente Lá só cuidando da gente De o céu cinzento Esperando a hora de você chegar Nesse apartamento Os dias não passam As horas que demoram Como é triste a solidão Solidão Pela janela passa tudo Tudo como um filme Esperar Esperar O corpo ao lado O meu museu Lá lá de cima A dor e volta A fantasia Todo dia Me alucina Me alucina As flores faras O meu quarto A imaginar O dia lindo Lá na praia Vendo o mar E no filme Dá pra ver E no papel principal Só dá você Tá aqui O que é o mar O que é o mar E no filme communications Sometimes as lupuras Beijo Nosso amor Em cada período Um sucesso de estrelas, no fim é tudo escuro e não consigo enxergar Ninguém O corpo eu faço e eu observo a alma de cima A dura e falsa fantasia, todo dia me alucina, me alucina As flores fazem o meu quarto a imaginar Um dia ligo lá na praia, vendo o mar E sigo as horas e no filme dá pra ver E no papel principal só dá você A solidão Mas Deus tá lá com a gente Gente, eu vou fazer agora um momento de oração com vocês Pra gente vibrar pelo planeta Pedir pra vocês aí A permissão de entrar na casa de vocês Uma música que eu preparei Que chama Quem Como Deus É uma canção que Eliana Ribeiro canta E assim, é uma canção que eu amo Que eu amo E inclusive ela tá no Soundcloud Eu botei ela lá no Soundcloud No meu nome, Glaupiva Quem quiser entrar Soundcloud E tem o aplicativozinho Você pode escutar lá que eu fiz um voz e violão Simplesinho Mas que é uma música que eu gosto demais Então eu quero fazer uma oração com vocês Pra gente vibrar pelo planeta Por todo esse momento que a gente tá agora de coronavírus Alguns falando que isso é em verdade Outros falando que é verdade e tal Porque eu tenho hospitais que estão vazios e tudo Mas não importa Se as autoridades estão dizendo pra gente Que é o melhor pra gente fazer nesse momento É ficar dentro de casa Pra gente poder salvar todos os nossos e a nós próprios Então passamos E passamos isso com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo Com a presença de Deus Aquele Deus que você acredita E que eu acredito E que cada pessoa tem no seu coração a sua fé Então eu te convido a rezar comigo agora E depois pra finalizar eu vou fazer uma canção Tá bom? Então vamos lá Deus nosso Senhor Peço ao Senhor que neste momento Possa abraçar o mundo com a tua luz Senhor E assim como Jesus nos ensinou Queremos agradecer E te pedir tua misericórdia pelo mundo Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Quem como Deus Diante dele os joelhos se dobram Quem como Deus Diante dele as muralhas desabam Quem como Deus Ele pode tudo realizar Deus acha que ele impedirá Deus é o poder A honra e a glória A ele a adoração Pelo século sem fim Deus é o poder A honra e a glória A ele a adoração Pelo século sem fim Quem como Deus Diante dele os gigantes Vêm ao chão Quem como Deus Diante dele as tempestades se calar Quem como Deus Sua glória Sua glória a todo olho contemplará E o seu reino Não se fundará Dele é o poder A honra e a glória A ele a adoração Pelo século sem fim Dele é o poder Dele é o poder A honra e a glória A ele a adoração Pelo século sem fim Quem como Deus Diante dele os joelhos se dobram Quem como Deus Diante dele as muralhas desabam Quem como Deus Ele pode tudo Ele pode tudo realizar Deus agindo Quem impedirá Dele é o poder A honra e a glória A ele a adoração Pelo século sem fim Dele é o poder A honra e a glória A ele a adoração Pelo século sem fim Vem com Deus 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 Vai deixar a gente ficar Sem a esperança Que é necessária Pra gente viver nesse momento Então uma boa semana Pra vocês E domingo que vem Às 17 horas Estarei aqui de novo Fale pros seus amigos Sua família E quem quiser cantar um pouquinho comigo, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana e muita esperança e fé. Tchau. Tchau.